Salmo 91, verso 14, nós vamos ler hoje, eu vou chegar no meu tema durante a mensagem, eu quero falar hoje sobre o poderoso nome de Jesus, exaltando o nome de Jesus. Salmo 91, 14, vamos lá, porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei e o porei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Vamos repetir essa última frase, pois conhece o meu nome, todos vocês, pois conhece o meu nome. Então, é preciso conhecer o nome, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, que conhece o meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, o livrarei, o glorificarei, lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A coragem de Davi foi por conhecer o nome de Deus, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, disse Davi a Golias. Jesus fala sobre a importância de conhecermos o nome do Pai, lá em João, capítulo 17, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que minha marcha esteja esteja neles, louvar o nome de alguém significa louvar a própria pessoa. Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, diz o Salmo 135. E o verso 3 diz, louvai ao Senhor porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. E o Salmo 140 diz, assim os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. E o Salmo 145, exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei, e bendirei o teu nome para todos sempre. O nome de Deus está acima de qualquer coisa, diz o Salmo 138, eu gosto tanto desse verso, no verso 2, que diz, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Diga para a pessoa do seu lado, acima de tudo está o nome de Deus e a sua palavra. Acima de qualquer coisa que você está vivendo, a palavra de Deus, a promessa de Deus está. Acima de qualquer circunstância, o nome de Jesus está. E quando nós invocamos o seu nome, diz Romano, todos aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. É o poder da invocação, há poderes e forças que são invocadas todos os dias em diversas circunstâncias. Magia, mágica, feitiçaria, bruxaria, é isso. É invocar entidades. Você vê até mesmo nos desenhos animados esse tipo de invocação. Mas nós estamos aqui para invocar o nome que está sobre todos esses nomes, porque diz o Salmo, na verdade, provérbios, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Um lugar seguro para estar. É no lugar onde o nome de Jesus está. O seu nome é verdade e justiça e desta forma poderemos falar, como salmista, o teu nome eu o farei celebrado de geração em geração. Olha só que promessa. O teu nome eu o farei celebrado de geração em geração. Hoje eu contei pela manhã a história de George Foreman. Ele recebeu uma palavra, ele tinha perdido no Zaire, o atual Congo, uma batalha épica contra Mohamed Ali. E ele era mais forte, mas foi sem estratégia, cansou na luta e perdeu. Perdeu o título dos campeões, do campeão dos pesos pesados. Entrou num momento de crise, de depressão, se converteu, encontrou Jesus, largou o boxe e se tornou um pastor. E não tinha mais dinheiro para poder bancar a igreja e a ação social que ele fazia junto à comunidade carente que ele assistia. Então, por conta de que ele estava perdendo o prédio que ele tinha comprado, ele voltou a lutar. Enfrentou, fez algumas lutas, lutou contra o Holyfield, numa batalha incrível. O Holyfield também tinha se convertido numa cruzada do Beninim. Ele recebeu um toque de Deus, foi curado do coração, voltou a lutar, se tornou campeão. E o Foreman perdeu do Holyfield, mas continua insistindo e lutando para conquistar, ganhar algum dinheiro a fim de manter o seu trabalho como pastor, como líder. E, aos 45 anos, ele tinha desafiado o campeão de pesos pesados, que era um rapaz de 20 e poucos anos. Ele estava acima do peso, bem acima do peso, ele estava com 45 anos e foi lutar para ganhar dinheiro, levar uma surra e voltar para casa com cheque. Quantos conhecem essa história? E chegou ali, depois de apanhar todos os rounds, no último, ele dá um soco no sujeito e um gancho, derruba o campeão, o campeão cai estatalado, nocauteado e ninguém entendeu nada. Ele se ajoelha no banquinho e começa a falar em línguas, nitidamente ele está falando em línguas. Se levanta, o repórter pergunta, o que aconteceu? Deus levou o meu punho no queixo dele. Saiu dali com um cheque bem valioso, se tornou o campeão dos pesos pesados, com 45 anos. A sua esposa havia sonhado com ele. Ela disse, Foreman, eu vi você sendo campeão outra vez. O seu nome era exaltado em todo o mundo, porque Deus estava dizendo, através, mediante o seu nome, eu vou exaltar o meu nome. Quando eu levantar o seu nome, eu também levantarei o meu nome para todos. Então, a promessa de Deus é levantar pessoas que querem levantar o seu nome. Olha só o Salmo. Olha só o Salmo. O que diz? O teu nome, eu o farei celebrado de geração em geração. Quantos querem se pactuar com Deus hoje, de fazer o nome de Deus maior? Ele, na verdade, é o grande nome sobre todo nome, mas as pessoas não o conhecem. E Deus vai levantar pessoas que carregam essa missão, esse projeto de vida, de fazer tremendo o seu nome em toda a terra. E o Salmo 75 diz, suas maravilhosas obras declaram que o seu nome está perto e os que invocam o seu nome relatam as suas maravilhas. Olha só. Os que invocam o seu nome declaram seus testemunhos. Mediante os nomes conhecemos Deus, sua natureza e seus atributos. Nos dias da Bíblia, os nomes eram dados para que se ajustassem perfeitamente a vida das pessoas. Abraão quer dizer pai de multidões. Antes era pai exaltado. José quer dizer Deus aumentará. Deus dará aumento. Jesus quer dizer Iavé é salvação, é salvador. Pedro quer dizer rocha. Se nós quisermos conhecer a Deus, nós temos que conhecer o seu nome. Deus escolheu se revelar a nós por nomes que registrou na Bíblia. E eu quero rapidamente, não vou demorar, eu prometo, mas eu quero rapidamente falar sobre os nomes de Deus aqui, porque conheceu o meu nome. O primeiro é o nome de verdade, porque há muitos sobrenomes, mas o nome de Deus é Iavé, que é uma maneira de você pronunciar o tratagramatom, o Y-H-W-H, que é feito do hebraico maçoretico, que não tem como se pronunciar, era um nome que se dizia que não poderia se levar em vão, não leve o nome de Deus em vão, tanto que até hoje os judeus não falam o nome de Deus, eles falam Hashem. É por isso que o único evangelista que cita o reino dos céus ao invés do reino de Deus é Mateus, porque ele está escrevendo o evangelho aos judeus. Então ele não vai usar o nome de Deus para não provocar os judeus, porque os judeus falavam Hashem, que quer dizer o nome. Quando eles falam de Deus, eles falam Hashem, o nome. Então, Iavé é esse hebraico maçoretico que quer dizer é, Deus é. Lembra de Moisés diante da arca, eu sou. Eu sou é um eterno estado de ser, Deus sempre foi, quem sempre é, quem sempre será. Quando Deus diz eu sou, ele está dizendo eu fui, eu sou agora e eu serei sempre. Não existiu um momento na história em que ele não era, Deus é, Deus é. Alguns idiotas vão procurar, quem criou Deus, Deus é. Como alguém que é, eternamente, para sempre, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus, disse Deus ainda a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós outros, este é o seu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Em Êxodo 6, vai dizer, aparecia Abraão, Isaac e Jacó como Deus todo poderoso, que era El Shaddai, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Você vai ver que existe mais de Jesus para conhecer em 20 e 24. Eu encontrei Jesus de maneiras distintas e estou encontrando Jesus de novas maneiras. E a palavra que eu tenho muito viva, muito rema, muito procedente da boca de Deus para você é que Deus vai se revelar esses dias para nós. Jesus vai se mostrar de uma nova maneira para a sua igreja. Jesus vai aparecer, sim, ele é o noivo, ele é o salvador. Eu encontrei Jesus como salvador há 35 anos atrás. Ele é o que me cura, o Senhor que me sara. Ele é o Senhor que se faz presente. Ele é o Senhor a minha justiça. Ele é Yavé-Shamá, Yavé-Rá, o Senhor o meu pastor, o meu provedor. Yavé-Giré, Yavé-Tzidequeno, Yavé-Complete. O que Deus é para você? Para não usar Yavé, o nome sagrado de Deus, os judeus quando querem se referir a esse nome dizem Adonai, que significa Senhor Hashem, que significa o nome, ou Ribonu-Shell-Olan, o Senhor do universo, ou Hakadosh Barahu, o Senhor bendito seja. O segundo nome é Elohim, no princípio criou Deus, os céus e a terra. A palavra Elohim, que é uma palavra plural. E no hebraico está mais ou menos assim, no princípio nós criamos, nós criou os céus e a terra. É como se estivesse falando ali do pai, do filho e do Espírito Santo. Quando fala sobre a confusão de Babel, desçamos e confundamos. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Está no plural, porque está falando de um conselho. Deus é família, Deus é o pai, Deus é o filho, Deus é o Espírito Santo. Eloha, Eloha, seria o singular, Iê ou uá, como diz o Ademar de Campos. Iê, 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 iê ouá, iê, iê ouá. Vê, só estou sem voz, estou cantando, imagine com voz, o Negé vai perder o emprego. terceiro, El Shaddai, eu gosto tanto desse nome, meu Deus, eu tenho experiência pessoal com isso, El significa força, poder, destra do Senhor, destra que se levanta para salvar e despedaçar nossos inimigos, destra temida pelos inimigos, El significa poder e Shaddai é usado para amamentar, o poderoso que amamenta, viu um negócio desse? Shaddai é Shaddai, que é seio e Shaddai derramar, ele não é só aquele que suple, que amamenta, é aquele que derrama, Deus é o que derrama, ele não fica pingando gotas em cima dos seus filhos, dizendo eu vou te dar o que você precisa e olha lá, não, ele vai transbordar o nosso cálice, ei, ei, acho que você não entendeu, em 20 e 24 Deus quer transbordar o seu cálice, Deus quer ser aquele que vai fazer encher as suas, as zeiras se encherão do trigo, os lagares transbordarão do moço do azeite e do vinho e restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto, quando Deus aparece para Abraão diz, Abraão eu sou El Shaddai e te farei fecundo, te multiplicarei abundantemente, todas as vezes que El Shaddai aparece, aparece uma multiplicação extraordinária, exponencial, abundante, ele é o mais que o bastante, ele é o mais que o suficiente, ele não é o Deus que basta, ele é o Deus que transborda, é o Deus que multiplica, é o Deus que abençoa você para que você abençoe os outros, mas eu vejo que você não está empolgado, então eu vou mudar já, essa é uma boa mensagem, olha, El Shaddai disse, te multiplicarei excessivamente, sabe quando, quando Abraão tinha 99 anos? Ele regenera, olha tem tanto sobre El Shaddai, porque ele escreveu um livro sobre El Shaddai, esse nome tem me impactado por muito tempo, há muito tempo e eu tenho sido muito abençoado por essa ideia de um Deus que criou um universo vasto, abundante, cheio de criaturas, de cores, de tons, de sobretons, um Deus rico, um pai abundante, ei, você tem um pai abundante? Quanto tem um pai abundante aqui hoje? Quarto, El Elion, El Elion, ele aparece lá também em Gênesis, o Deus Altíssimo, lá em Gênesis 14, quando Melquisedeque, Abraão, deu o dízimo para Melquisedeque e Melquisedeque o abençoou, você não fica me secando não, o Senhor dos céus e da terra, a raiz desse nome provém do radical Alabe, que significa acender, subir e ir para cima, é o Olã, o Deus Eterno, é o outro nome que aparece lá em Gênesis 22, ele é o Deus que habita fora do tempo, Deus não está limitado por qualquer duração fixa do tempo, ele pode vir para o presente e levar você para o futuro, colocando você lá na frente, de eternidade em eternidade tu és Deus, desde a eternidade pró, tom, aion, no, antes dos séculos, Deus é descrito como alguém que já estava ativo antes dos séculos, eu anuncio o fim desde o início, eu anuncio o fim antes do início, porque ele conhece todo o algoritmo, no momento que você decide, ele já sabe onde é que você vai chegar, então ele diz, se você for por aqui, vai ser desse jeito, se você mudar para cá, a conta vai mudar, entenda que nada está tão fechado assim, fatalista, como queriam os gregos estoicos, não, você não está amarrado no roldom da história, eu te dou o poder de decidir, entre a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição, faça a sua escolha, desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, sexto, kadosh, o santo, existem muitas palavras, kadosh, kadesh, significa sagrado, kidush, santificado, yon kadosh, o dia santo, o sabato, kashé, que significa apto, puro, que é comida, kidushim, que significa santidade, que é a palavra para o noivado, kidushim é o estado de alguém comprometido, alguém que se noivava, era alguém separado, já consagrado para um relacionamento, que não podia ficar sendo olhado, nem olhando para ninguém mais, acabou, enxerrou o negócio, noivou, foi para a conta, quantos estão comigo aqui? Sétimo, gaal, é o redentor, a palavra redimir, retirar do cativeiro, do poder alheio, indenizar, compensar, pagar, ele é aquele que nos faz esquecer, nossa tristeza do, nos recompensando, Daniel saiu da cova dos leões, para um lugar de honra, José saiu da prisão, para ser o segundo homem mais importante do Egito, Jó viveu o seu infortúnio, mas toda aquela tristeza, foi compensada por 140 anos, de extrema fatura e descanso, nós falamos do sofrimento de Jó, mas pouco atentamos, para a recompensa que Deus deu, pelo sofrimento que ele passou, o Salmo 90 diz, faz-nos ver o bem, pelo mal com que fomos afligidos, confirma a obra das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos, alegra-nos, Salmo 90, 15, alegra-nos por tantos dias, quanto nos tem sido afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade, eu quero profetizar para você, você quer receber uma palavra profética? Deus vai recompensar o seu sofrimento, a sua dor, a sua labuta, o seu deserto, a sua perseverança, a sua luta, Deus vai alegrar o seu coração, com uma alegria indizível, alegrar-me em proporção, aos dias que fomos afligidos, e pelos anos que sofremos o mal, me ajuda aí, faz alguma coisa, se você está com voz aí, me ajuda, Yavé Elohim Tzabaó, eu gosto disso aqui demais, Senhor Deus dos exércitos, Ele é o Senhor dos exércitos, que mobiliza todos os anjos, e seus cavalos ao nosso redor, a Bíblia diz, os carros do Senhor, são miria do Senhor, e o Senhor vem de Temã, o Santo vem de Parã, o Senhor dos exércitos, montado em seus carros, e cavalos de vitória, e o Salmo 18 diz, montou num querubim, e voou velozmente, sobre as asas do vento, sobre isso eu não vou falar nada, Deus não perdeu nenhuma batalha, Ele te dá a vitória, o Senhor dos exércitos, faz cessar a guerra, que o inimigo morre, enquanto a sua vida, Ele faz cessar a guerra, Deus faz cessar a guerra, Deus te dá tempos de paz, Deus te dá tempos de paz, nós vamos ter tempos de paz, para construir o que Ele nos mandou fazer, Deus faz cessar a guerra, Deus faz cessar a guerra, Deus faz, me ajuda aí, eu gosto muito desse nono nome, El Roy, El Roy é Deus que vê, Ele é aquele que não está indiferente, às suas angústias, Ele vê as nossas lágrimas, assim como viu, as lágrimas de Ana, assim como viu as lágrimas de H, H foi expulsa de casa, com seu filho Ismael, e Deus não abandonou H, Deus não abandonou o menino, que não era o filho da promessa, mas que Deus ouviu o choro do menino, Deus viu El Roy, com sua onisciência, contém os planos dos inimigos, e os frustra, H recebeu a revelação de El Roy, em um momento crítico da sua vida, e a segurança dela, estava em Abraão, estava nos olhos dos protetores de Abraão, mas agora Deus queria, que ela aprendesse o cuidado dos olhos, de aquele que vê, ei, olhe para mim, Deus está vendo, Deus está olhando você, e você está sob os seus cuidados, El Roy vai cuidar de você, e quando você estiver triste sozinho, invoque o seu nome, porque ele vai trazer sobre você, provisão, sustento e a sua promessa, 10, isso aqui vai até 21, acho que eu não tenho voz, para chegar até lá não, no nome de Jesus eu vou ter voz, Yavé Rafa, o Senhor é a minha cura, eu sou o Senhor quem te sara, quantos aqui precisam do Senhor que te sara, Deus vai te revelar como aquele que te sara, Yavé Rorri ou Raá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Yavé a chamar, a presença permanente de Deus, e o nome da cidade, durante aquele dia, será o Deus que está lá, o Deus, o Senhor está ali, imaginou um lugar, uma geografia, onde você diz, Deus está ali, isso parece contra a nova aliança, mas existem lugares, uma geografia, onde Deus se manifesta, é um lugar dedicado, consagrado a Deus, Deus está acostumado a visitar lugares, onde existem corações quebrantados, encontritos, Deus ama esse ambiente de gente humilde, sedenta pela sua presença, e o segredo para a manifestação de Deus, é justamente essa reverência, eu vou fazer uma, eu estou com uma, direção de Deus, para fazer algumas classes, e uma dessas classes, eu vou fazer sobre, como pregar, e uma das coisas que você tem que aprender, sobre, quando você for ministrar, é ter a atenção das pessoas, porque Deus não vai se manifestar, em um lugar, onde Ele não é desejado, e a fome das pessoas, define se Deus virá ou não, a posição, a postura delas, é por isso que muitos eventos, quando você classifica, e você restringe, você fecha a porta, as pessoas pagam o preço, para estar ali, você vê que Deus se manifesta, de maneira diferente, porque as pessoas foram selecionadas, para estar ali, elas não estão ali, porque não tinham nada o que fazer, quantos estão comigo aqui hoje? Iavé chamar, então vem Emmanuel, que significa Deus conosco, Iavé nissi, Deus é a minha bandeira, a palavra hebreia nissi, quer dizer, minha bandeira, ou minha coberta, minha proteção, e a minha vitória, Deus é a minha vitória, diga Deus é a minha vitória, quando você sair daquela vitória, esse ano, diga foi Deus que me deu a vitória, Deus é a minha vitória, diga conforme Paulo diz, graças a Deus, que em Cristo nos dá a vitória, graças a Deus, que em Cristo sempre, nos conduz em triunfo, diga, Iavé nissi, o Senhor é a minha vitória, Iavé xalom, Deus é a minha paz, esse é o nome que, Deus aparece para Gideão, Ele nos traz paz, dando os triunfos, sobre os nossos inimigos, como é que vem a paz, quando Ele nos dá a vitória, contra o inimigo, que nos traz guerra, a paz existe, quando a gente vence a guerra, para o inimigo, não há paz, mas Deus, Deus de paz, o Deus de paz, esmagará a Satanás, debaixo dos nossos pés, Deus nos dá paz, esmagando Satanás, debaixo dos nossos pés, então eu quero profetizar, sobre a sua vida, que Deus vai destruir inimigos, que lutam contra você, para trazer paz, para a sua vida, eu gosto tanto disso, eu queria ficar pregando nisso, Gideão, Gideão, homem valente, Deus vem quebrar um ciclo, na vida de Gideão, de sete anos de roubo, eles estavam roubando, os midianitas Gideão, e o Senhor diz, eu sou a sua paz, o Senhor diz, eu estou quebrando o ciclo, do roubo, quebrando o ciclo, do saque, quebrando o ciclo, do inimigo, te tomando as coisas, e estou te restituindo, 20 e 24, é um ano de restituição, para a comunidade das nações, 20 e 24, é um ano de restituição, para a sua família, 20 e 24, é um ano de estorno, das coisas que serão devolvidas, que não chegaram até você, que eram suas, e que vão encontrar caminho, para te encontrar, a gente vai encontrar, 16, Iavete Sedequeno, Deus da minha retidão, Iavete Sedequeno, fará nossa justiça, romper como um rio, Jefté, escolheu superar o momento oportuno, esperar o momento oportuno, para que Iavete Sedequeno, agisse, espere, porque Deus vai se manifestar, com justiça, sempre que você escolhe, esse caminho, então você será exaltado, no meio dos seus inimigos, a 17ª expressão, do nome de Deus, é Abba, essa é a grande ousadia, você pode chamar Deus de Pai, você pode confiar no futuro, Abba, quando eu digo Pai, acabou, foi para a conta, eu posso descansar, eu tenho alguém, que vela por mim, eu tenho alguém, que trabalha por mim, eu tenho alguém, que pensa no meu futuro, eu tenho alguém, que investiu no meu futuro, eu tenho alguém, que preparou o meu futuro, eu tenho alguém, que mandou para esse mundo, todos os recursos, que eu preciso, para cumprir o meu destino, Abba, essa intimidade, ela provoca muitos religiosos, papai, paizinho, aqueles que ficam impostando a voz, para falar com Deus, como se eu estivesse longe, tem gente que fala com Deus, parece que está falando com um ET, Abba, nós não recebemos o espírito de escravidão, para andarmos atemorizados, diz Paulo, recebemos o espírito de adoção, que clama, Abba, então pare de andar com medo, não seja um órfão, descanse confiantemente, porque no seu descanso, na sua tranquilidade, está a sua força, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, o seu pai, Décimo oitavo, Jeová, Yavé-Giré, o Senhor que provê, como é aquela música da Aline aí, canta você, porque ele não, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová-Giré, e nas provê de novo, eu creio em ti, haja o que, venha o que me é, e nas provê de novo, eu creio em ti, tá bom, vocês já ganharam o emprego, já ganharam o emprego, vocês estão empregados nos céus, como adoradores do rei, Deus aceitou a sua adoração, e está mandando a provisão até você, tudo o que você precisa, para cumprir o seu destino, você terá, você obterá, Deus trará os seus anjos, ordenará os seus anjos, para guardar você, em todos os seus caminhos, Ele dá ordem aos seus anjos, para que a sua palavra se cumpra, e a palavra de provisão, já está chegando sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre todas as coisas que você precisa, para viver uma vida digna, mas eu tenho que terminar gente, eu falei que ia pregar rápido, você já sabe o seu nome? Então diz Lucas capítulo 1, verso 30, mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, porque achaste graça diante de Deus, você ficará grávida, e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, como você já conhece o seu nome? Ele será grande, e será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono, de seu pai Davi, e ele reinará para sempre, sobre o povo de Jacó, seu reinado, jamais estará fim, ele é um rei eterno, o Deus dos céus, que ser rei na terra, diz Nicholas Thomas Wright, and it's right, Deus criador, se tornou o rei desse mundo, e os reinos desse mundo, se tornaram do Senhor, e do seu Cristo, e ele reinará, pelos séculos dos séculos, então oramos, venha o teu governo, faça-se aqui na terra, como nos céus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, o próximo versículo, versículo 7, a última parte, para que, se aumente, o seu domínio, o seu governo, o seu senhorio, e venha, paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer, e o firmar, mediante juízo e justiça, desde agora, para sempre, o zelo, do Senhor dos Exércitos, fará isso, é isso, fique de pé, o nome de Jesus, está sobre todos os nomes, todos os joelhos, se dobrarão, e toda língua, confessará, que Jesus é o Senhor, não há, salvação, em nenhum outro, pois debaixo do céu, não há, nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa, que sejamos salvos, e onde dois ou três, em meu nome, ali estiverem reunidos, ali estou, no meio deles, Jesus está aqui, e o câncer, está submetido, a sua autoridade, o nome, e a sua palavra, estão sobre todas, as suas opressões, sobre a depressão, sobre o escárnio, a zumbaria dos adversários, sobre a autoestima, arrasada, quebrada, sobre o divórcio, sobre a dor, sobre o traje emocional, sobre as crises existenciais, quais são os inimigos, que você está lutando, hoje você não está, sobre o senhorio de Satanás, ele nos transportou, do império das trevas, para o reino do filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, você está sobre o senhorio, de um bom, um bom, um excelente, um extraordinário, um bondoso senhor, tomai sobre vós, o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso, para as vossas almas, talvez você chegou, esse final de ano cansado, mas Jesus está dizendo, ponha-se sobre o meu senhorio, essa noite, porque o meu nome, está sobre, todas as suas crises, e ao encontrar, suas batalhas, você pode declarar, o meu nome contra elas, como Davi, você pode dizer, eu vou contra ti, em nome, do senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado, em 2024, você vai derrubar gigantes, a sua identidade, é de um matador de gigantes, quantos matadores de gigantes, nós temos aqui hoje, quais são os inimigos, que você tem lutado, você vai derrubar, cada um deles, porque, porque, o nome de Jesus, é sobre todo, o nome de Jesus, é sobre todo o nome, o nome de Jesus, é sobre tudo, eu quero desafiar você, a entrar, 20 e 24, daqui a uma semana, em um nome de Jesus, eu quero desafiar você, a enfrentar, suas adversidades, em um nome de Jesus, cada situação, que encontrar, em um nome de Jesus, há tantos textos, sobre o nome de Jesus, e não há salvação, fora do nome de Jesus, não existe outro nome, outro mediador, entre Deus e os homens, senão, Jesus Cristo, homem, e ele recebeu, esse, porque, é o salvador, do seu povo, há poder, no nome de Jesus, para curar os enfermos, em meu nome, curarão os enfermos, expulsarão demônios, há poder, no nome de Jesus, para libertar os cativos, há poder, no nome de Jesus, para termos, nossas orações, respondidas, tudo o que pedidos, em meu nome, eu vou, alofarei, para que o pai, seja glorificado, no filho, o nome de Jesus, é o centro das escrituras, Jesus é o alfa, é o ômega, é o maravilhoso, é o Deus forte, é o conselheiro, o pai da eternidade, o príncipe da paz, o verbo eterno, o Emmanuel, o pão da vida, a luz do mundo, a videira verdadeira, o bom pastor, a porta das ovelhas, o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição, a vida, aquele que esteve morto, mas está vivo, pelos séculos dos séculos, ele é o salvador, o Messias, o Senhor, diante do seu nome, reis e vássalos, ateus e religiosos, ricos e pobres, doutores e anão cobertos, anjos e homens, demônios, precisam se curvar, seu nome está acima de todo nome, que se possa referir, não só no céu, mas na terra, Jesus triunfou, sobre todos os principados, protestantes, os despojou, e decretou sua derrota, foi na cruz, que Jesus esmagou, a cabeça da serpente, na cruz, que Jesus arrancou, a armadura do valente, e o expôs ao desprezo, Jesus venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado, venceu a maldição, ressuscitou, triunfantemente, acendeu ao céu, e foi entronizado com glória, majestade, acima de todo o principado, e potestade, ele tem as chaves, da morte, do inferno, Jesus tem todo o poder, e autoridade, do céu e da terra, ele tem o livro, da história, e suas onipotentes mãos, ele virá, com grande poder, e glória, para julgar, as nações, e calcará os pés, todos os seus inimigos, e todos os reinos, do mundo, serão do Senhor, e do seu Cristo, e ele reinará, pelos séculos dos séculos, o universo inteiro, se ajoelhará, para dizer, ao que está assentado, no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos, Amém! Celebre ao Senhor, essa noite, o nome de Jesus, continua curando pessoas, hoje, o nome de Jesus, continua salvando, casamentos, hoje, o nome de Jesus, continua libertando, os oprimidos, hoje, o nome de Jesus, nos dá esperança, hoje, o nome de Jesus, salva nossas almas, das amarras, do pecado, hoje, o nome de Jesus, está sobre todo o nome, e o nome pertence à família, eu sou carvalho, por causa do meu pai, você carrega o nome da família, você tem autoridade, para usar esse nome, como uma procuração, você é um procurador, do seu nome, em meu nome, expulsarão demônios, vocês são embaixadores, em meu nome, e você vai viver, segundo a sua riqueza, em glória, em Cristo Jesus, como embaixador, em seu nome, a realidade do céu, vai se manifestar em você, mediante o nome, que você carrega, o nome da família, Pai, hoje nós te adoramos, pelo poderoso nome, de Jesus, que está limpando hoje, a nossa história, nosso caminho, a nossa vida, e está trazendo sobre nós, a quebra de um ciclo, e um tempo de paz, para a construção, edificação, de grandes coisas, para nos levar, a um momento especial, de abundância, e transbordamento, onde o Senhor, está nos fazendo mais fortes, do que os nossos inimigos, onde o Senhor, está nos dando a força, e a graça, e o privilégio, de levar o teu nome, a todas as nações, anunciando a salvação, a todos os povos, obrigado por esse presente, Emmanuel, veio ao mundo, porque nós não podíamos, nos salvar, Deus nos enviou, um salvador, e hoje nós exaltamos, o nome do Salvador, que é bendito, para sempre, Jesus, nós te agradecemos, estamos aqui, por tua causa, viemos aqui, em teu nome, e estamos decididos, a carregar esse nome, e honrar esse nome, e exaltar esse nome, esse é o grande projeto, da nossa vida, exaltar, o nome de Jesus, sobre todo, nome, e que o amor de Deus, a graça de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, feliz Natal para todos, amém, amém. 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 Obrigado.